Todos os vídeos dublados por este canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Oi, eu sou a Miss e eu tenho 15 anos. E bem, eu sou apaixonado pelo meu melhor amigo de infância. Quando éramos pequenos, decidi me declarar a ele. Porém, ele disse... Sinto muito, mas eu gosto de outra pessoa. Bem, eu disse que estava tudo bem. Eu não queria deixá-lo preocupado, mas por dentro, eu estava triste. E essa é a garota que ele gosta até hoje. O nome dela é Bianca. Ela é modelo e a mais popular da escola. Bom, eu não gosto dela nem um pouco. Ela é mimada, estressada e ilude os garotos da escola. Mas fazer o que, né? Agora podem acompanhar nossa história. O Amor é Cego. Mini filme. Miss, acorda logo. Para a escola, menina. Ah, só mais cinco minutinhos. Ela vai ver os minutos. Acho melhor você levantar logo, Miss. Ah, e se arruma rápido. Seus amigos estão esperando. Oi, gente. Desculpa a demora. Minha filha, esqueceu que hoje é o primeiro dia de aula? Pior que sim. Tinha que ser a Miss. Enfim, vamos logo porque eu não quero me atrasar. O que foi, Jack? Você está corado. Não, foi nada. Miga, fiquem sabendo que o Jack gosta de você. Jack? É aquele branquinho de olhos pretos? Exato. Ele é interessante. Devolve a minha rosquinha, mocho. Vem pegar. Que audácia desse fio da mãe. Quer saber? Não quero mais a minha rosquinha. O sinal toca e todos vão para a aula. Alunos, nesse primeiro dia de aula, quero que vocês façam uma redação de como foi as suas férias. Podem fazer em dupla se quiserem. Bora fazer a redação juntos. É, é, é. Miss, eu vou fazer o trabalho junto com a Bianca hoje, tá? Nós sempre fazemos juntos, quero fazer com outras pessoas também. Tudo bem. Eu vou fazer o trabalho com a Lia. No intervalo. Jack, você vem com a gente para a cantina lanchar? Não. Por que não? Porque ele vai aproveitar o intervalo comigo. Respondi a sua pergunta? Tudo bem eu ir, né, meninas? Cl-claro. Vamos, então. Eu não suporto essa garota. Eu também não. Mas e a garota que o Jack gosta? Miss, você gosta do Jack ainda? Pior que sim. Mas se ele gosta mesmo dessa Bianca, vou deixá-la em paz. Depois de um tempo, as aulas chegaram ao fim e todas foram para suas casas. Mensagem do Jack. Miss? Oi. Vamos sair hoje para a praça? Eu e você a Lia? Pode ser. Que horas? Umas três horas da tarde. Chegou a hora deles irem para a praça e eles foram. Gente, eu vou ali comprar sorvete pra gente, ok? Beleza. Jack, sabe do que eu lembrei? O quê? Quando éramos crianças, você confundiu o açúcar com o sal. E pegou uma colher cheia de sal e colocou na boca. Caraca, você ainda lembra disso? Pior que sim. Tenho saudades da infância. Era bom demais. Verdade. O que foi? Na, nada. No outro dia na escola. Jack, vem cá. Vou entrando. Eu vou logo depois. Pode falar. Você quer passar o dia todo com a gente? Claro. Ele é muito trouxa. Dois meses depois. O Jack agora só anda com a Bianca e a Emma. Vai ver, ele gosta mesmo da Bianca. Mas justo. Você gosta dele. Nem tudo o que queremos podemos ter. A vida é assim mesmo, Lia. Se ele gosta da Bianca, vou deixá-lo ser feliz com ela. Meninas, tenho uma notícia pra contar pra vocês. O quê? Eu e a Bianca estamos namorando. Ah, meus parabéns. Bem, eu tenho que ir no banheiro. Já volto. Jack, abre os olhos. A Bianca não gosta de você. Ela tá te iludindo. Ah, para ali. Ela gosta de mim de verdade. Mano, tu é cego ou o quê? A Bianca não gosta de ninguém. Ela só liga pro dinheiro. Cala a boca. Ela gosta de mim, sim. A Miss gosta de você de verdade. Você não enxerga, não? Você não dá valor a ela. Entenda, eu não gosto dela. Beleza. Mas depois não venha chorando arrependido. Por que dói tanto? Eu deveria estar feliz por você, Jack. Porque você está com a garota que você gosta. Mas eu sinto que... Eu estou te perdendo aos poucos. Um mês depois, Jack não falava mais comigo. E nem com a Lia. Ele mudou muito. Era como se eu não existisse para ele. Aconteceu algo, Miss? Pode me falar. Parece que o Jack esqueceu que eu existo. Ele nem olha na minha cara. Realmente. Ele mudou muito. Mas não liga pra ele. Vida que segue, certo? Acho que sim. Afis. Ele não desgruda de mim. Eu vou no banheiro. Me encontra depois. Finalmente livre. O sinal toca e todos vão para a sala. Alunos. Hoje teremos dois alunos novos. Podem entrar. Olá. Eu me chamo Kaito. E tenho 16 anos. Oi. Meu nome é Mika. E eu tenho 16 anos. E eu e o Kaito somos irmãos. Podem ir se sentar. Depois da escola, eu fui a uma praça para pensar na vida. Mas eu vi algo que me irritou muito. Ela está traindo o Jack. O que significa isso, Bianca? Traindo o Jack? Mas você disse que não tinha namorado, Bianca. Pois é. Eu menti. Eu vou contar tudo ao Jack, seu idiota. Pode contar. Ele não vai acreditar mesmo. É isso que vamos ver. Miss. Aconteceu algo? Você está tão séria. Eu tenho uma coisa para te contar. Conta então. Jack. Eu vi sua namorada beijando outro cara. Conta outra, vai. É verdade, Jack. Acredite. Não esperava isso de você. Quero destruir meu relacionamento com as mentiras. Você acha mesmo que eu iria perder meu tempo vindo aqui contar mentiras? Claro. Todo mundo sabe que você gosta de mim. Jack. Eu quero que você seja feliz. Agora, se você não acreditar no que eu digo, sinto muito. Mas você é muito trouxa. Trouxa? Por quê? Porque eu não gosto de você? Haha. Me faça um favor, né? Miss. A única trouxa aqui é você. Iludida achando que vou gostar de você. Miss. Fique sabendo que você foi um erro na minha vida. Cara, eu me preocupo com você. Só sai da minha casa logo, vai. Menina irritante. Que foi, Mika? Aquela menina, ela não é da nossa sala? Do colégio. Verdade. Ela parece bem triste. Bora falar com ela pra saber o que aconteceu. Oi, você está bem? S-sim. Nós sabemos que você não está bem. Seus olhos estão até vermelhos de tanto chorar. Bem, acho que você já nos viu lá na sala. Somos alunos novos. Sim, eu vi vocês. Pode falar pra gente o que aconteceu. Não é muito bom ficar guardando essas coisas pra si. Verdade. Pode confiar na gente. Bom, eu tenho uma coisa pra te contar. Jack, eu vi sua namorada beijando outro cara. Iludida achando que vou gostar de você. Miss. Fique sabendo que você foi um erro na minha vida. Cara, eu me preocupo com você. Só sai da minha casa logo, vai. E foi isso. Ei, não chora. Obrigada. Vocês são muito gentis. De nada. Você pode ser nossa amiga. Claro. No outro dia na escola. A Miss virou amiga dos novatos. Oi, Lia. Virou amiguinha dos novatos? Sim, eles são bem legais. Você me abandonou. Meu Deus, que dramática. Se junta a gente. Eles são legais. É, pode ser. O que foi? Por que você está com essa cara? É verdade que você me traiu? Foi a Miss que lhe contou, né? Eu não te traí. Eu apenas estava conversando com um amigo. Hum, ok então. Quatro meses depois... Você não vai me pegar! Vou sim. Te peguei. Eu sou demais. Valeu por me derrubar. Você ainda gosta do Jack? Não. Ele me magoou muito. E você? Gosta de alguém? Ah, eu gosto. Mas eu não quero falar quem. Ué, por quê? Porque essa pessoa é você. Você saberá em breve. Ok. Eu tenho pensado no Kaito nesses últimos dias. Acho que eu gosto dele. Ah, você gosta do meu irmão? Tava na cara. Vamos te ajudar. Eu tenho medo dessa ajuda. Você tá linda. Bem, amanhã nós vamos deixar só vocês dois juntos. No outro dia na escola... Mô, eu... Você me traiu? Miss, tinha razão. Oh, meu Deus. Eu nem gostava de você mesmo. Miss, eu gosto de você. Eu também. Aff, namorem logo. Não era pra você estragar o momento. Tava na cara. Depois da escola, Jack foi na casa da Miss. O que você faz? Tava certo sobre a Bianca. Miss, me desculpa. Por favor. É sério. Me desculpa. Eu lhe avisei, não é? Enfim, eu te perdoo. Porém, não quero te ver por enquanto. Tudo bem. E essa foi a minha adolescência. Caraca. Agora vai dormir, vai. Eu coloco ela pra dormir. Fim. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma